Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema amigo medíocre. Mas antes, quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas vai se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, a chave da sedução, vale a pena conferir. Bom, o que é que eu chamo, voltando ao tema que será abordado no vídeo de hoje, o que é que eu chamo de amigo medíocre? Bom, um amigo medíocre, ele pode ter várias faces, mas a face que eu me refiro nesse vídeo é a face relacionada à conquista amorosa, à conquista de uma mulher, de uma garota, de uma namorada ou de sua futura esposa. E como é que ele pode te prejudicar? Olha, um amigo medíocre, ele não necessariamente, ele seja uma pessoa má, um homem mau, digamos assim. Não necessariamente, mas ele pode ser um trapalhão, um desastrado, um sujeito sem noção. E você se acompanhar com um indivíduo desse, mesmo que você não seja igual a ele, você se tornará. Gente, eu não sei se vocês já ouviram aquela frase. O amigo do meu amigo, aliás, o amigo do amigo do meu amigo me influencia. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase em algum lugar. O amigo do amigo do meu amigo me influencia. Agora, você imagina, você imagina o teu amigo mais próximo, ele sendo um trapalhão, um sujeito medíocre, principalmente se referindo às mulheres, à conquista de uma mulher. O sujeito não sabe falar com a mulher, ele não sabe se expressar, ele é completamente atrapalhado. Você acha mesmo que essa união vai te favorecer em alguma coisa, mesmo que ele seja, sei lá, uma pessoa simpática ou até divertida? Se você se encontra numa situação difícil na vida amorosa, e você se une com uma pessoa ou várias pessoas desse nível de mediocridade, acredite, você vai se tornar ainda mais medíocre. A sua situação vai se tornar ainda mais medíocre. Então, você me pergunta, é desprezo total? Não, eu não diria isso. Mas procurar não se aproximar demais e não conviver excessivamente com esse tipo de pessoa. É claro que existem vários tipos de trapalhões na vida. Trapalhão na vida financeira, trapalhão na vida familiar, trapalhão desastrado e outros setores da vida. Mas aqui o sentido é amoroso. Se você tem amizade com pessoas, com homens que são fracassos na vida amorosa, pode ter certeza que se você não for, é uma questão de tempo para se tornar igual a essas pessoas. E se você estiver numa situação difícil na vida amorosa, e você se unir e se tornar companheiro desse tipo de homem, que é um desastre na vida amorosa, pode ter certeza que a sua situação vai piorar bastante. Bom, eu espero que tenham compreendido o que eu acabei de falar aqui. Gente, eu vou ficar por aqui. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.